E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem. Eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre o Malaquias na casa de Dona Esmeralda. Se vocês seguem o canal do Eliseu Silva TV, vocês conhecem muito bem aquele momento do Eliseu na casa das famílias, né? Principalmente na hora que tem aquelas comidas gostosas, aquele café, né? Com bolo, pão ou qualquer coisa. Então, vocês sabem muito bem que Eliseu provoca muito as pessoas que estão do outro lado. Ele sempre diz assim, agora é hora das famílias, agora é hora do pessoal sofrer do lado de lá. É, realmente acontece isso mesmo, Eliseu. É, a gente fica sofrendo mesmo do outro lado. E principalmente quando tem aquelas comidas gostosas. Você lembra daquela comida da Dona Esmeralda? Gente, que comida maravilhosa. Sem falar dos outros, né? Mas, o que eu quero relatar dessa vez, que você não provoca a sua gente, não. Você fez o mesmo aí com seu irmão, com o Malaquias. Gente, o Malaquias é muito assim, carismático, né? Alegre, muito feliz. Mas, eu tenho certeza que Dona Esmeralda, né? Deve ter amado conhecer o Malaquias. Mas, Dona Esmeralda, cá entre nós, a senhora se tivesse parado um pouquinho para pensar se ela tinha entendido o plano do Malaquias. O objetivo dele, quando ele pediu a senhora para ver o galinheiro. Mas, antes de falar nessa parte, eu quero comentar um pouquinho. Olha bem, Dona Esmeralda. Olha bem, Eliseu. Olha bem você, que está aí assistindo. A Dona Esmeralda faz aquele café. Eu acredito, assim, que é tão bom o café de Dona Esmeralda que as pessoas ficam com vontade de tomar. Vocês viram ali o Malaquias? Foi chegando e pedindo café, gente. E como que a Dona Esmeralda adivinhou que tinha até café? E parece que o café estava fresquinho. Porque eu observei que teve gente que na hora de tomar o café deu até uma assopradinha no café. Porque parecia que estava quente. Então, olha bem. Tomaram o café e depois ainda repetiram mais uma vez o café e disse que estava muito gostoso. Bom, eu estou falando do café, mas depois vocês viram. O Malaquias disse o seguinte, agora eu quero conhecer o galinheiro. Bom, e o Malaquias foi lá no galinheiro, Dona Esmeralda levou no galinheiro, mostrou as galinhas. Mas, gente, vocês acham que o Malaquias, que tem acompanhado o canal aí com o irmão dele fazendo farofa na casa de Dona Esmeralda. Primeiro foi o Eliseu que fez. Depois, acho que o Wellington fez também. Ai, gente, eu acredito que o Malaquias queria comer uma farofa. Né? Se o Malaquias não pensou nisso, me perdoe, Malaquias. Mas eu pensei que você ia fazer a farofa. Eu acreditei que você também ia ter aquela chance de pedir para poder fazer aquela farofinha com aquela manteiga, né? Que a Dona Esmeralda já tem aquele pote de manteiga aí, né? E aí eu achei assim, vai pedir para fazer a farofa. Pois é, né? Se você teve essa intenção, a Dona Esmeralda não entendeu. Mas da próxima vez, com certeza, peça, Malaquias. Peça e faça, que eu quero ver como é que vai ser a sua farofa. Será que vai ser melhor do que a do Eliseu? Que pena, né? Que a Dona Esmeralda não falou para você fazer aquela farofa. Eu esperei que fosse acontecer esse momento. Mas eu creio que vai ter uma próxima vez. E nós vamos ver você fazendo essa farofa, né? É o meu conteúdo pessoal. Eu só queria falar um pouquinho, para descontrair um pouquinho, para poder falar do Malaquias, que ele é uma pessoa linda, maravilhosa, né? Sem falar do Eliseu, né? Que hoje é Malaquias. É Malaquias que é da vez, né? Então nós vamos falar do Malaquias hoje. Porque realmente, esses meninos são maravilhosos. Eu admiro a forma do Malaquias falar, o jeito dele ser. Eu gosto muito. Eliseu, se cuide, enquanto o Malaquias está aí no poder, se cuide para você retornar. Bom seria se tivesse os dois juntos, né? Mas fazer o quê, né? Deus quis assim, Malaquias fica lá por trás dos bastidores. Mas, de vez em quando, ele dá o prazer para a gente poder ver ele aqui com a gente. E isso é maravilhoso. Beijo para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Fiquem com Deus e fiquem com Deus.